Salve, salve pessoal, Ogro Alfa por aqui. Bom, vamos começar então a fazer aí a nossa vaquinha eletrônica. O objetivo então é comprar um computador mais moderno para poder trazer aqui conteúdos mais avançados do Albion, já que o meu computador não está dando conta. Então quem puder contribuir aí, nossa, vai ser muito legal. Eu vou abrir dois financiamentos diferentes, um mensal, quem puder contribuir com o valor todo mês, baixinho mesmo, um real que seja, já ajuda bastante. Mas também vai ter um que vai ser por um tempo determinado, até alcançar a meta, alcançando a meta eu tiro, deixo aí só quem puder contribuir com aquele valorzinho mensal aí para ajudar também aí na manutenção do canal. O valor que eu pretendo colocar para a compra do equipamento, eu estou tirando por base um equipamento que eu vi hoje, aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo, na Amazon, deixa eu puxar aqui a tela para mostrar para vocês. Então, eu vi aqui um monitor de 23 polegadas, que é um tamanho que é bem interessante para mim. Então, esse monitor aqui está custando, no dia de hoje, R$ 878,00. E o computador, eu sei que não é um dos mais avançados, mas eu acho que com essa configuração aqui, já é suficiente para rodar o álbum de uma forma bem apropriada para fazer a gravação dos vídeos. Como eu não pretendo fazer streamer, por enquanto, essa configuração aqui da conta do recado, tranquilo. Então, aí estão mais R$ 2.000,00. Obviamente que vai precisar de mais algumas coisinhas, né? Então, aí eu vou fazer um total de R$ 3.000,00. Então, a campanha de valor fixo vai ser de R$ 3.000,00 e vai ter também, paralelo a ela, uma campanha de valor mensal, e aí fica a critério de quem estiver entrando na campanha. Tá ok? Gente, eu agradeço muito cada contribuição de vocês aí e espero chegar nessa meta aí o mais rápido possível para trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Um grande abraço a todos vocês e vamos participar! Tchau, tchau! Tchau!